Oi, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, ó, estou aqui novamente para louvar o nosso Deus e trazer uma mensagem para os nossos corações. Em Salmos 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você tem entregado a sua vida, a sua causa nas mãos do Senhor? Você tem confiado nele? Então, se você tem entregado nas mãos deles, confia, porque ele é o nosso advogado fiel. Ele resolverá a sua causa, basta tão somente você confiar e acreditar. Ele é o advogado fiel, nunca perdeu uma batalha. Entrega tão somente nas mãos do Senhor, ele vai te responder. Oh, glórias, acreditas? Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto. Pra falar, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra, isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis, serão sempre encerrados, pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência, ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Oh, aleluia! Ele é advogado fiel. Pra falar, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra, isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis, serão sempre encerrados, pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência, ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Garantir de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Garantir de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Ele é o advogado fiel Ele nunca perde uma batalha Então somente confie, acredite Porque esse advogado fiel Ele resolverá a tua causa Acredite, confie E entrega o teu caminho ao Senhor Não tem causa que Deus não possa resolver Se Ele estiver no controle Ele vai agir por você Se você gostou deste canal, curta, compartilhe E que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Amém? Que Deus abençoe a sua família, a sua vida Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra para o teu coração Entrega a todos nas mãos do Senhor Não te preocupes Amém? Que Deus te abençoe Amém 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 Amém